Aí pra galera que curte MPB, galera do samba, esse é o violão nylon, Lucia Duda Denele, tampa em aberto, violão de jacarandá, escala tá em ébano, violão bem bonito. Detalhe do violão, captação ativa Fischmann, entrada P10 e balanceada, afinador, tudo inclusa aí no violão. Se você quiser um violão desse, WhatsApp São Paulo 11 96015 6246, www.lojatom.com.br E aí Bruno, macio o violão? Macio, assim nem baixo. Demorou. Valeu gente, Lojatom aqui é compromisso, nosso compromisso é com você.